O ano acabou de começar e eu sei que a última coisa que queremos pensar é em pagar contas, não é verdade? Mas apesar disso, é importante estar em dia com o município e o IPTU é o imposto que ajuda a cidade a crescer. Isso porque o dinheiro arrecadado contribui para investimentos na educação, saúde e manutenção do município. E aqui em São João, quem pagar o IPTU em cota única até o dia 31 de janeiro vai dar um desconto de 15%. E você pode retirar o seu carnê na prefeitura, na unidade do Poupa Tempo no Shopping Grande Rio ou emitir pela internet. Os pagamentos poderão ser feitos nas agências da Caixa e também nas lotéricas. Faça a sua parte, fique em dia, a cidade só tem a ganhar.